DJ Dalmat, putaria nível hard, caralho Ei, DJ Dalmat, aperta o play que começou Aê, terror da favela é ele, DJ negritinho, tá? Nem tenta, porra Ela quer prender, jogar sinuca, então deixa que a ficha eu pago Vai, 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 bate com a bunda no taco Bate, bate com a bunda no taco Vai, bate com a bunda no taco Bate, bate com a bunda no taco Bate, bate com a bunda no taco Bate, bate com a bunda no taco Goji, Goji na Marcore, tem promoção de buceta Vai, 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 bate com a bunda no taco Vai, 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 bate com a bunda no taco Vai, 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 bate com a bunda no taco DJ Dalmat, putaria nível hard, caralho Ei, DJ Dalmat, aperta o play que começou Aê, terror da favela é ele, DJ negritinho, tá? Nem tenta, porra Ela quer prender, jogar sinuca, então deixa que a ficha eu pago Vai, 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 bate com a bunda no taco Vai, 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 bate com a bunda no taco Goji, Goji na Marcore, tem promoção de buceta Gorgina Marcone tem promoção de buceta Gorgina Marcone tem promoção de buceta Vai, 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 vai Esca a punta no pano Vai, 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 vai Fica a punta no pano Vai, 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 vai Esca a punta no pano